Oi gente, eu sou Regina Ribeiro, psicóloga e a partir de agora também faço parte do time Saúde Superação. Nós vamos falar, dentre outros temas, sobre a importância do exercício físico para a sua saúde mental. Se você não está inscrito ainda, se inscreva já no nosso canal e acompanhe nossos quadros.